Eu te desafio a comentar a palavra FONE DE OLHOS FECHADOS Será que você vai conseguir? Eis, meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu pedi pra que vocês tentassem comentar a palavra FONE Porque hoje vai ter vídeo mostrando itens grátis E um dos itens grátis vai ser um FONE SUPER FOFO GAMER Que, sério, ele é muito bonitinho Então assim, fica até o final porque não vai só ter FONE Vai ter cabelos, itens e roupas grátis Vai ter muitas coisas grátis São ao todo 6 itens grátis pra vocês Mas antes do vídeo começar, se você quiser estar aparecendo aqui no canal Coloque a hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Então, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo O primeiro jogo, gente, ele se chama NASCAR Speed Hub É esse minigame aqui E, gente, ele é super fácil Só de estar entrando no jogo, ele já vai estar te dando o primeiro item grátis Então eu nem vou cortar aqui pra vocês Pra eu mostrar o bandage, tá? Vai iniciar aqui, vocês viram que deu uma bugada Eu vou clicar em Speed E já apareceu aqui o primeiro item grátis, tá? É bem facinho O próximo jogo, gente, ele se chama Lobo Transformation Night É esse daqui, tá? E assim que você entrar, pessoal Eu vou mostrar pra vocês alguns itens que você consegue estar desbloqueando No caso, você consegue ver que tem vários itens aqui que você consegue estar desbloqueando Mas eu vou focar em um específico que foi o meu favorito Eu quero muito estar pegando Que é esse daqui Bom, pra você estar pegando esse fone de ouvido aqui, super lindo Você precisa estar conseguindo esses três Essas trezentas Eu não sei se é uma bola, se é um ovo Eu não sei muito bem o que é E pra conseguir pegar essas trezentas bolas ali Você só precisa vir aqui no centro do jogo Vir aqui E apertar o E para dançar E conforme você vai dançando Você vai ganhando essas bolas aqui Só que, gente O que eu recomendo é que você convide um amigo seu Para ficar dançando aqui com você Porque assim você consegue mais dessas bolas, tá bom? E pronto Eu só apertei o E e fiquei aqui dançando, ok? E ó, por eu ter chamado um amigo Fico aqui, olha, com mais trezentos por cento Então você consegue mais rápido, tá? Então, veja, eu estar ganhando cinco Eu estou ganhando quinze, tá? E aí eu tenho que conseguir até trezentos Lembrando que você só pode dançar aqui vinte vezes Pelo que eu entendi, tá? E aí se você não conseguir em um dia todo esses quinze, né? Porque eu estou fazendo aqui ganhando quinze Se você só conseguir com... Porque eu acho que se você dançar sozinho Você só consegue... É, acho que é cinco, né? Se eu não me engano é cinco E aí se você não conseguir, não tem problema Você pode vir aqui no dia seguinte E continuar dançando Então assim, é bem rapidinho É só você ficar realmente aqui dançando Olha, eu aperto o E Tá? Acabou aqui Você espera quinze segundos Então cada interação demora quinze segundos E depois desses quinze segundos Você vem de novo, aperto o E Pelo celular, gente Deu uma travadinha, tá? Eu testei aqui também pelo celular Pra ver se ia demorar Porque às vezes como eu jogo pelo computador Fica mais rápido Dá uma demoradinha Mas é super rápido Eu tenho certeza que vocês vão conseguir Então Eu vou acelerar aqui o vídeo Então vocês podem perceber Que aqui tá diminuindo Olha, já tá dezenove Então quando acabar essa interação Vai vir pra dezoito Tá? E aí você só clica em E E continua Ok? Então, pessoal Vou tá mostrando aqui Depois que eu conseguir todos os pontos O item Como pega Pronto, pessoal Falta quatro Três Dois Um Vamos lá Terminando 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 E pronto Deu os trezentos aqui certinho Tá? Não sei se eu posso já sair E pronto, gente Agora a gente já consegue Tá desbloqueando Tá? Então pra você tá desbloqueando Esse daqui Você precisa desbloquear Esse daqui Então você tem que ir fazendo Na ordem Desbloquear esse Depois desbloquear esse Depois desbloquear esse E aí você vai desbloqueando Todos, tá bom? Então, olha Eu vou primeiro desbloquear Esse daqui Tá? Que aí vai dar o sem Deu ok E aí ó Pra eu desbloquear Esse daqui Eu clico aqui Pronto E aí pra eu desbloquear Esse daqui Eu vou ter que voltar Amanhã Pra tá conseguindo Desbloquear Aqui Tá bom? Então em dois dias Você já consegue Tá desbloqueando Esse daqui Ok? E por fim A gente vai para o Looptopia Esse daqui Gente Eu recomendo que vocês Vem aqui no serve E criem um serve Privado Que ele é grátis Tá? Porque ele pode Travar bastante E tal Então eu recomendo Que vocês criam um serve Privado E entrando aqui Gente Vocês vão ter que vir Nessa parte Tá? Onde tem esse negócio Que escreveu Yves Creams Aqui mesmo O serve Rehunt E aqui tem alguns itens Pra você estar desbloqueando Então a gente vai vir aqui Tá? E colocar em E E aí a gente Precisa colocar Cinco É Find as cinco Tem que encontrar Esses negocinhos aqui Pra poder estar Conseguindo O item Então você pode Pular aqui E aí você vai agora Me seguir Tá? Eu obviamente Vou acelerar o vídeo Pra vocês estarem vendo E aí você Vindo pra cá Atrás dela Você já consegue Encontrar um dos itens Ok? Deixa eu vir por aqui Que vem mais rápido E aqui você já vai estar Encontrando aqui embaixo Um dos itens Tá? Então ele vai mostrando Aqui a quantidade E o mais legal Faltam quatro E o legal Que você clicando aqui Ele vai te dar uma dica Da onde pode estar Aqui nessa área de balão Óbvio que não é assim Não é a melhor das Né? A gente tem às vezes Uma dificuldade Porque não é bem Mostrado certinho Mas não tem problema Que a gente vai ir De qualquer jeito Só você vir por aqui Subindo a rampa Subindo a rampa Você já vai estar Conseguindo encontrar O próximo E ele já vai estar Aqui ó Então a gente pula aqui E pega o próximo aqui Agora faltam três E gente daqui ó Você já pode vir Pra cá também ó Que aqui vai ter o outro Que eu sem querer Passei direto E a gente já pegou Agora falta só Os últimos dois E você não tá subindo Essa rampa Que a gente já tinha subido Né? Do coiso E a gente vai subir Lá em cima dos balões Que ele tá ali ó Vou vim pular aqui Subindo aqui Você vem pegar ele aqui ó Prontinho Agora falta o último Então pessoal Eu voltei aqui pra cima Pra vocês conseguirem enxergar Onde tá o último ó Tá vendo que vindo pra cá Tem esse tubo aqui Então a gente vai pra lá No caso eu caí Mas tudo bem Não faz diferença A gente tem que subir aqui ó Subindo aqui Aí o último vai tá bem aqui ó Acho que fica mais fácil De subir por aqui E pronto Recoletamos o último E eu vou colocar em The Dead Collection E pronto Já apareceu ali O bandage Pra gente E agora Bora lá conferir Todos os itens Que a gente pegou Então pessoal Esse daqui Foi o primeiro item Olha que gracinha Ele fica um casaco Mais comprido Olha que legal Olha como ele ficou bonito Gente O chifre ficou bem legal E dá pra fazer vários looks Bem bonitinhos com ele Eu amei demais O próximo item Gente É esse fonezinho aqui Olha como ele fica Super lindo E essas asinhas Sério gente Ficou a coisa mais fofa Eu amei demais E aí gostaram? Esse eu confesso Que é um dos meus favoritos Desse vídeo O próximo item Que foi essa cabeça de olho Que eu achei Ficou bem engraçado Mas que com esse look Ficou bem daorinha Também gostei bastante E fica bem diferente E por fim Temos essa blusinha Aqui super linda Junto com esse cabelo É gente Eu sei que não parece Mas esse cabelo Super lindo Ele é grátis Sim pessoal Esse cabelo É grátis Essa blusinha Também é grátis E tem mais um cabelo grátis O outro cabelo grátis É essa franjinha Acho que vocês conseguem ver Super fofo E ela fica super bonita Com esse cabelo preso Mas também com o cabelinho solto Também vai ficar super gracinha E eu amei muito Sério Eu fico chocada Como esses itens Podem ser grátis Então é isso pessoal Se vocês quiserem Estar pegando esse cabelo Essa blusinha E o outro cabelo É só vocês estarem assistindo O último vídeo O penúltimo vídeo Antes desse Que lá eu vou estar ensinando Para vocês Como pegar os três E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante E então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.